Agora, uma igreja centrada na palavra. Vamos tentar correr nesses últimos pontos que eles são óbvios. Então, sentada na palavra, o que eu tenho aqui? Eu tenho, deixa eu ver, eu tenho aqui, posso fazer aqui meio depressa, gente? Porque isso aqui nós já falamos bastante. Paulo frequentou a sinagoga, onde ele falava ousadamente, dissertando, persuadindo. Isso foi durante os primeiros três meses. Mas, lembra aqueles três anos que eu falei? Ele começou assim, como era o modelo dele. Ia na sinagoga. Vocês estão comigo ou não? Ah, perdão. É 19, 19, versículo 8, tá certo? E aí, olha aqui ó, mas como ele encontrou um pessoal que era empedernido, ou seja, qual é o seu nome para empedernido? Hã? Não, não, não. Duro. É endurecido. Pessoas endurecidas e descrentes. E eu achei muito curioso, falavam mal. Você imagina o seguinte, eu estou aqui ensinando a Bíblia. Tem muita gente gostando. Mas tem alguns. Olha o que o texto diz. Alguns deles começaram a falar mal. Aí você vai ensinar num ambiente que tem uns caras sempre falando mal. Você fala assim, sabe uma coisa? Vocês ficam aí com a sua sinagoga e me dão licença. E aí ele tem um amigo chamado Tirano. Tirano não tem nada a ver com ser um déspoto, tá certo? Era o nome do cara, tá certo? E aí o que ele faz? Ele leva os caras lá, os discípulos, né? Para a escola. E ele começa então a dar aula nessa escola. E olha o que diz o versículo. O versículo 10. Ele ensinou nessa escola durante quantos anos? Dois anos. E o ensino foi tão bom que aconteceu o quê? Isso aqui, cara, eu estou quase apostando que é um exagero. Porque a gente aceita o que está na Bíblia, né? Mas você concorda? Puxa vida, cara. Mas olha aqui, ó. Todos os... Todos os... O que está acontecendo aqui? Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Aí você fala assim, bom. Então, agora é o seguinte, conversa com a pessoa ao seu lado, não vamos fazer reuniãozinho de... Me diz assim, ó, que tipo de escola... Que tipo de escola faz com que em dois anos uma região inteira escuta o Evangelho? Quais seriam as características dessa escola? O que você acha? Como é que vocês acham? Não, não, porque... Não é? Não, peraí, porque não é, não é aqui, ó. Você tem lá... Você tem a escolinha do tirano lá. Tá certo? Vamos lá. Essa escola aqui, como é que era? Vamos lá, gente. Características da escola. Começa com o texto aí. Características da escola. Pega o microfone para falar. O que que... Como é que era? Só de homem. Olha, vai ter... Vai ter a reunião das Priscilas. Ok, não, vem cá. O que que o texto diz? Esse era uma escola que se reunia quantas vezes por semana? Como é que é possível? Não, todo dia. Como é que é possível isso, querido? Ah, o texto está dizendo que ele dava ensejo, ou seja, oportunidade a todos. Eu creio que está inserido aí essa... Entendi, está certo. Volta para o ensejo, eu já chego nele já. E aí nós vamos colocar ele, está certo? Então, o ensejo significa que ele deu oportunidade. Sim, ela fazia... Mas, todo dia... Não, me diz... Me diz assim, a logística do negócio, como é que uma escola pode funcionar todo dia? Os caras não têm emprego? À noite. Negócio noturno? Vai, pega o microfone, por favor. No versículo anterior, fala que ele tomou alguns discípulos também, né? Que ele não fazia, não ensinava sozinho. Não, ele levou os discípulos com ele. Levou os discípulos com ele. Ele formou a escola lá com o pessoal. Está certo? Os discípulos dele, né? Não, mas eu acho que nós não temos nenhum problema em dizer que outras pessoas ensinavam. Não era só Paulo que ensinava. Isso aí... Gente, em dois anos não ia se formar, gente? Lembra, o próprio Apolo, que é mencionado, não como parte dessa igreja, mas era uma pessoa versada nas Escrituras do Velho Testamento? Ali tinha judeus convertidos, que também conheceriam a Bíblia, poderiam ensinar? Aí eu quero discutir como é que é possível ser todo dia. Tem a ver com a cultura helênica de dar essa abertura para, enfim, debate, para oposição até? Não, tudo bem, isso também entra, mas você não resolve o problema do todo dia. Não, gente, é uma questão econômica. Fala. A questão que eu ia mencionar é a questão de localização da cidade também, favorecia muito isso. Entrada e saída. Tinha um grande porto. Ok. Outra coisa é a questão também que, por causa do templo, ela se tornou turística. Sim. Vinha gente de toda parte. Boa. Ele estava morando na escola? Sim. Por que não? Não está na Bíblia, mas nós vamos incluir. Então, espera aí, vamos colocar isso aqui. Então, ali era um centro de expansão, tinha um público, um tráfico, tráfico, né? Tráfico. Tráfico. Um tráfico de gente, um tráfico de gente, né? Era um centro urbano, sim. Tudo isso era... Gente, todo dia, para mim, eu estou cutucando vocês, mas assim, ó. Não, é porque não é que nem hoje. Nós estamos presos à mentalidade de hoje. O cara entra às sete e meia no serviço, ele sai às cinco e meia. Ele só pode estudar à noite. Mas lembra, o cara faz ferradura para cavalo. Entendeu? Ele fala, filho, fica aí atendendo que eu vou assistir o estudo bíblico de hoje de manhã, que é em primeira terça da Unicência. Novo Testamento não tinha sido escrito, né? Mas aí, então, ele vai lá, dá uma fugida, assiste aula, ele volta. Existe uma flexibilidade de horário muito maior do que a nossa. As pessoas eram donas do seu negócio. Raramente tinham funcionários. Você... Aquela cidade era uma cidade cosmopolita. Eu imagino que tinha grandes pessoas lá com dinheiro, porque vai ser mencionado em Timóteo, os ricos. Eu só estou tentando dizer assim, ó. Uma... Tinha uma escola. Ela era todo dia, muita Bíblia, muita explicação, muita gente lá, um tráfico de pessoas, facilidade para viajar, um centro de saída, entrada, estrada, porto, tal, né? Mas está faltando uma coisa ainda. Como é que nós garantimos que vai evangelizar uma região inteira? E era o dia todo. Multiplicação de discípulos. Hã? Multiplicação de discípulos. Tem a ver. Está certo? Palavra. Então, o que essa escola não era? Ela não... Era... Não era dominical. Está certo. Ela não era só acadêmica. Isso aqui, queridos. Não era. Ela estava focada na missão. Estava na missão. A gente aprende. Então, eu estou imaginando aqui um curso assim, ó. Ok, gente. Hoje nós vamos ter aula sobre como dar testemunho. E amanhã? Nós vamos sair para testemunhar. Está certo? Aí vocês voltam e contam a história, como testemunharam. Vamos corrigir os erros de testemunho. Agora sai de novo. Vamos testemunhar. E aí... Então, a aula de testemunho leva mais ou menos três semanas. E no intervalo, vocês têm que testemunhar para cinquenta pessoas cada um. Essa é uma boa escola, né? Do que assim, ó. Vamos conversar sobre radiografia de uma igreja. Nós sentamos aqui. Falamos sobre isso durante cinco horas. Louvamos a Deus. Nossa, que dia, hein, cara? E nós vamos embora para casa. Está vendo? Qual é a prática que surge daqui? Nada, porque a escola não é... Não está obrigando ninguém a fazer nada. Esse não era esse tipo de escola. Nossa, escola dominical obriga o aluno a fazer o quê? Nada. Não é, ó. Não. E aí nós temos que tirar o chapéu para a Assembleia de Deus, gente. Já viu? Sabe qual é a diferença entre a Assembleia de Deus e qualquer igreja tradicional? Deixa eu falar de mim, os batistas, por exemplo. É assim, ó. Assembleia de Deus, você se converteu? Segunda-feira, você está comigo na esquina tal, que nós vamos dar testemunho. Sobe nesse caixote aqui. Grita o teu testemunho. Aí o cara grita, grita. Ó, não foi tão bom. Escuta que agora eu vou fazer. Pé, 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 pé. Agora faz você de novo. E aí no primeiro dia que o cara não sabe nada, ele já falou umas 14 vezes. Entendeu? E todo mundo está passando ali na praça, pra baixo, pra cima. Certo? Nós não. Curso de discipulado. 14 semanas. Depois vai ter que escrever o testemunho. Aí eu vou corrigir o seu testemunho pra você não falar besteira. Agora você vai memorizar o testemunho que eu corrigi. Agora vão pedir pra você falar... Sabe quando é que o cara vai dar o testemunho? 50 e... O modelo, o modelo é acadêmico. O modelo é acadêmico. Essa não era essa escola. Pronto. Terminei a palavra do ensino da palavra. Terminei o ponto do ensino da palavra. E aí nós já passamos o próximo ponto também. Porque o próximo ponto era que essa igreja tinha a visão de evangelismo. Aí. Entendeu? Que nós acabamos de falar sobre ele. Aí, ó. Durou. E os habitantes da Asa ouviram. Então, o ponto do visão pelo evangelismo em missões também já passamos por ele. Então... Então, o ponto do visão pelo evangelismo em missões também já passamos por ele.